E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui como a gente faz no WordPress para adicionar um formulário de contato ou um formulário de orçamento enfim, um formulário aqui para que o visitante do seu site possa entrar em contato com você ou mandar alguma informação A gente vai entrar aqui no admin do WordPress aqui no meu caso, usuário é o meu e-mail aqui Pronto, aí a gente vai fazer o seguinte aqui a gente vai precisar instalar um plugin novo adicionar novo aqui que se chama Contact Form 7.7 é um plugin aqui que tem mais de 5 milhões de instalações ativas tem quase 5 estrelas aqui é um plugin muito bom, eu gosto bastante dele a gente vai instalar ele aqui ativar ele aí ele vai aparecer aqui do lado contato essa opção aqui no menu não existia antes a gente vai vir aqui em formulário de contato e ele já vem aqui um exemplo formulário de contato 1 a gente vai utilizar ele como base eu vou clicar em editar vou trocar esse nome aqui formulário de contato vou salvar aqui ele já veio aqui com alguns campos preenchidos o que que está aqui ele está abrindo uma tag aqui, label e fechando aqui que encapsula o nome como vai aparecer no formulário aqui, por exemplo nome aqui ele está falando que ele vai adicionar um campo de texto esse asterisco que ele fala que é um campo obrigatório e aqui é o nome da variável do campo que é como a gente vai resgatar depois para utilizar então em vez de orname aqui eu vou colocar nome aqui é a mesma coisa aqui é como a pessoa vai ver do que se trata o campo então é e-mail aqui no caso ele está utilizando um campo do tipo e-mail isso aqui é um tipo de campo que começou acho que no html5 então ele vai fazer já um tratamento da informação se a pessoa digitar um e-mail inválido ele já vai dar uma informação que o e-mail é inválido eu vou tirar aqui esse or e-mail aqui assunto está legal texto aqui em subject eu vou substituir por assunto aqui em sua mensagem eu vou deixar só mensagem em vez de opcional eu quero que seja obrigatório também então eu vou adicionar o asterisco aqui aqui eu também vou trocar para mensagem mensagem vou salvar aqui ele já me avisou aqui que está com um errinho aqui a gente vai agora aqui nessa próxima aba mail aqui ó para quem vai receber esse formulário a hora que ele for enviado então vou utilizar aqui esse e-mail que é o contato vou falar que ele está vindo do meu site isso aqui é só para as vezes se a pessoa mandar um e-mail e não for muito conhecido ou tiver algum probleminha ele pode ser que você não receba então é legal que ele venha aqui no D do seu site mesmo no caso que eu estou usando o contato não precisava nem ter por site poderia ser assim só está falando que ele vai para e está vindo daqui não tem problema aqui eu vou falar que o e-mail foi enviado pelo site e aqui eu vou colocar o assunto que a pessoa digitou lá no formulário vou substituir quando você coloca aqui entre os colchetes aqui e o valor que você definiu ali ele vai substituir pelo que a pessoa escreveu aqui no reply to é quando você for responder o e-mail então por mais que venha aqui do D a hora que você for responder ele vai responder para o e-mail que a pessoa digitou só você trocar aqui que a gente mudou o nome da variável então vai ficar e-mail e aqui vai ser o corpo da mensagem então D vou substituir aqui para nome aqui é interessante que ele mostra todas as variáveis que você cadastrou aqui no formulário então já dá para você acompanhar por aqui no caso aqui é nome eu vou colocar aqui separado e-mail vou remover isso aqui tem que ficar igualzinho ali como eu escrevi assunto também eu alterei para assunto e aqui é a mensagem que eu também alterei aqui então mensagem aqui ele tinha um rodapézinho mas a gente não precisa dele pronto só salvar aqui também aí aqui em mensagens na hora que você for enviar a mensagem se ele acontecer algum erro que ele já está mostrando aqui já está tudo traduzido nessa versão do Contact Form 7 mas antigamente vinha tudo em inglês então você tinha que traduzir então por enquanto aqui não precisa fazer nada agora eu vou copiar esse aqui é o código importante é o shortcode que você tem que pôr lá na página você vai copiar tudo aqui e a gente vai agora na página todas as páginas aqui vou entrar aqui na página de contato vou editar ela esse tema aqui que eu estou utilizando ele está utilizando o Elementor então a gente vai entrar nele aqui mas eu vou mostrar também como faz sem ser pelo Elementor vamos entrar aqui e aqui ó vamos editar essa área aqui ó e vou colocar aquele código que a gente copiou do formulário de contato aplicar atualizar agora eu vou voltar lá no WordPress e vou mostrar aqui para vocês já o resultado se eu atualizar essa página já apareceu o formulário aqui ó então se eu clicar em enviar aqui por exemplo ele já vai mostrar alguns erros que faltou o campo então vou pôr por exemplo aqui César vou tentar enviar ele vai dar erro se eu postar qualquer coisa aqui ó ele também vai falar que o campo por exemplo é um campo obrigatório e aqui ele fala que o e-mail também é inválido então já está tudo funcionando aqui eu vou fazer o seguinte eu quero mostrar também como seria sem ser pelo Elementor vou adicionar uma nova página aqui vou colocar aqui ó contato 2 vou pôr aqui aquele código do Form7 ele já até por esse novo WordPress que ele mostrou aqui mas ele é o código que eu colei aqui vamos publicar aqui ó se eu for ver a página aqui vamos dar uma olhadinha nela ó lá é um visual um pouquinho diferente mas a mesma página então se eu venho aqui ó vou preencher César vou pôr aqui o contato arroba wptips.com.br assunto teste e a mensagem vai ser teste eu vou clicar em enviar ó lá ele falou que a mensagem foi enviada com sucesso agora eu vou entrar aqui no no e-mail que eu mandei enviar vou acessar aqui o meu servidor de hospedagem eu não lembro agora a senha do e-mail mas eu vou entrar pelo cpnl aqui e já acesso por aqui mesmo a gente vem aqui em contas de e-mail e tem o e-mail aqui ó contato arroba wptips vou checar esse e-mail vou usar o round cube aqui e pronto tá lá tá o e-mail aqui que eu enviei tá lá de César contato teste a mensagem aqui veio errado vamos dar uma olhadinha o que aconteceu desculpe aqui se a gente vir plugins instalados não em contato perdão aqui formar de contato editar mensagem que eu coloquei aqui aqui no e-mail ah eu escrevi errado aqui na verdade aqui eu escrevi certo e lá eu escrevi errado né então vou atualizar aqui só confirmando mensagem aqui mensagem salvar perfeito bom vou voltar aqui deixa eu acessar o site aqui eu tinha enviado e-mail pela página de contato agora vou enviar por essa aqui ó dos exemplos e o link é a mesma coisa então preenche aqui ó césar contato contato arroba wptchips.com.br eu vou até mudar aqui ó só pra vocês verem que é diferente eu vou pôr aqui por exemplo que eu vi que tava cadastrado lá fim não seiro teste dois teste dois não vou pôr aqui teste teste só pra gente ver que é diferente o valor aqui vou clicar em enviar agradecemos a sua mensagem se você quiser trocar esse essa mensagem aqui que nem eu falei se a gente vir aqui no painel contato formular de contato a gente vem aqui editar só vir aqui ó agradecemos a sua mensagem vamos pôr se a gente colocasse aqui ó a gente pode copiar aqui ó a mensagem foi enviada com sucesso vamos atualizar aqui wptips visitar o site antes só vamos ver se a gente recebeu o e-mail e-mail olha lá teste dois teste dois e aqui teste teste então deu certinho se a gente voltar aqui agora vamos lá em contato vou enviar de novo teste três testando enviar a mensagem foi enviada com sucesso então a gente trocou aqui também aquela mensagem bom era isso que eu queria mostrar como fazer pra incluir esse formulário acho que é um esse plugin aqui o contact form 7 é um plugin bem utilizado assim a parte um pouquinho mais complicada pra quem nunca trabalhou com ele é essa parte aqui de criação dos campos mas como ele já vem com exemplo acho que ficou meio fácil né se você quiser adicionar mais um campo por exemplo aqui tá o e-mail eu quero adicionar agora um de telefone você pode até fazer o seguinte ó vou copiar um de texto que eu acho que é o campo que você erra menos quando você tá testando vamos pôr telefone vai ser um campo texto aqui vai ser telefone vou salvar aqui vou em mensagens não aqui em e-mail aí ó você pode ver que ele já apareceu aqui ó também ó o telefone em negrito porque você não tá utilizando ele aqui ainda né então vou colocar aqui ó e-mail telefone telefone tem que sempre tem que sempre prestar atenção de adicionar o campo aqui né que você quer que apareça e aqui você tem que colocar no corpo da mensagem pra você receber essa informação se a gente voltar agora aqui pro site a gente vem aqui em contato já apareceu o campo telefone então você pode colocar quantos campos você precisar bom espero que eu tenha ajudado se você gostou do vídeo não esqueça de deixar um like se inscrever no canal e até a próxima tchau tchau